E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês aquele vídeo que eu tinha falado no vídeo anterior, quem viu vai saber, né? Que é sobre um projetinho aí de rap e tal Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês finalmente o vídeo, eu queria falar por que que eu resolvi começar a fazer isso e tal Seguinte, a nossa cena do rap aqui no Rio Grande do Sul é muito fraca, tipo, muito fraca mesmo Tem muito cara foda, muita mina foda, só que ninguém ganha o reconhecimento que merece ganhar Então eu resolvi fazer alguma coisa, ai não diga que eu vá mudar alguma coisa nessa cena porque, né, é muito difícil Mas eu resolvi trazer alguma coisa relacionada a isso Porque, como vocês sabem, aqui no meu canal eu não tenho nada muito, tipo... Não, como é que eu vou explicar? Eu sou bem eclética, assim, nos meus conteúdos E como eu gosto de rap, o pessoal começou a me influenciar Ah, Aninha, faz um vídeo assim, não sei o que Ai, galera, peraí, né? Há muito tempo atrás eu já tinha me dado essa ideia Só que eu fiquei meio que eu fico duvidando da minha capacidade Sei que isso é horrível, mas eu faço isso Penso que eu não vou ser capaz de fazer Só que eu pensei, porra, se eu não tentar eu nunca que vou saber, né? Então eu resolvi trazer alguma coisa nesse meio E vou fazer, tipo, esse quadro Que vai ser só trazendo músicas Músicas e cantores e grupos aqui do RS Do rap aqui do RS Então vai ter muito rap Vai ter muito trap E eu espero que vocês gostem Hoje eu vou trazer um top 5 Seguinte Não vai ser, tipo, o primeiro, o segundo Vai ser músicas Cinco músicas apenas Eu não vou ficar falando que um é melhor que o outro e tal Porque cada um tem seu gosto Mas eu vou trazer cinco músicas De cinco pessoas Bom, espero que vocês gostem desse vídeo E... Ai, galera Essa música é boa Então Bora pro vídeo Vou mostrar a música do Madja pra vocês O cara é foda O cara é avançado É uma pessoa muito iluminada É uma das melhores pessoas pra te trocar uma ideia e conversar E seguinte As músicas dele tem muito conteúdo As músicas dele são boas pra caralho E essa música que eu vou mostrar pra vocês Se chama Sangue E é a música nova dele E eu queria deixar aí pra vocês Só dar um visual E aí E aí E aí E aí E aí Já na cama Todo mundo usa Sangue Também vou falar agora Dos meus amigos das Xtreet Seguinte, essa música deles veio assim, ó Eu amo essa música, assim, em particular Essa música é foda pra caralho E é com participação do Rafa Moreira Foda pra caralho Real, escuta aí Rafa, Nova Z, ó In the beat É que eu amo eles tanto Rafa, isso aqui tá bom Tem a conexão Seu trap está nesse som Mas eu já falei que é bom Swag, nego, rock e flow Chama, não faz o gol RS, GR, SP, Pato, Leg Nós metemos no trap suave de toda Mas junto do Tampiquena Aqui de cima Por tudo é firma Por tudo é quem brilha O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui É um amigo meu Que é o seguinte É o primeiro som dele Que ele larga, assim, real E o seguinte Já veio pesadíssimo Quando ele me mostrou eu fiquei Já? Como assim? Então é isso aí, gente Eu vou deixar pra vocês E é, ó Pesadíssimo A PL Criu 2017 Vai segurando Se igualdade no Brasil É o que mais nos afeta Crianças no playground De outra sem bicicleta Eu não confio na mídia profeta Que diz que a profecia É trabalhar até os 90 Minhas letras são concretas E tem destino certo E destrói como um efeito borboleta Sou apenas um poeta Sutil, modesto Que hoje vai dominar o planeta Milionários com dinheiro na carteira Morador de rua Com comer vegan Comida na lixeira Quando a quadra matinha É ainda atrasado Dez horas de trampo E o salário parcelado Não quero ser taxado como um rato Porque vivo na favela Onde as crianças não tiveram aprendizado Por ser pobre Achou que eu sou fraco Por ser pobre Tenho que fazer o dobro do que eu faço Ouvimos histórias Mal contadas de político E me dizendo que não houve golpe nada Mãe, vamos falar de política Não posso ter o que trabalhar Mãe, você... Gente, a próxima música que eu vou mostrar pra vocês aqui É dos meus amigos da Squad Advance E seguinte Essa música É pra bater cabeça no rolê Aqui ó Pra bater cabeça com os irmãos Essa música é foda pra caralho E é junto com Os meus amigos da Z Street também E seguinte Paladeira aqui ó Verdadeira Só curte aí ó Vé, 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 vé VDN só curte VDN não é muito VDN não é muito VDN já sabe Pra marcar a banca Aborto no vale Novas reis Pode sumir na pola E gureza da marrenta O sumir que vale Tem que ter atitude Sacando as mentes e altitudes Dertando meu fone e latitude Quem vai segurar essa magnitude Pesou Pesou Então gente, se vocês querem avanço Vocês escutem as músicas desses caras Porque eles são fodas E seguinte É o Mente Mestra e mano Eles tem várias músicas fodas Mas essa música deles aí Eu escolhi a minha preferida Mas mano, segue escutando, só segue Mente Mestra Era a segunda, três da madruga Vizinha cacuda, chutando a porta E era tipo assim Plô, plô, plô Atrás da droga, pensa no palanço da corda Que os moleque crescem com déficit de atenção Sonhando ser o Messi ou ter o Mike na mão Mais idade, mais malícia, alimentando a missão Alguns pensando na grana, outros buscando ação Da onde eu vi são cinco negros morando apertados Famílias grandes ocupam apartamentos de um quarto Tem violência, nas ruas vários truta Firmam vários traíras, oião, tem várias puta A droga toma conta do cenário Sem qualidade de vida pra nós O sistema de vida é precário Transporte é ruim, saúde é ruim E a fome me força a pensar primeiro em mim Onde medo é sinal pra segurança Eu vejo grátis nas janelas E mortes de crianças Pessoas não tem tempo pra ensinar Pra curtir esse dia Então gente, eu vou terminando aqui esse vídeo Dizendo pra vocês que Eu espero muito que esse quadro dê Dê bastante repercussão boa com vocês Espero muito que vocês gostem Que eu tenho muita coisa pra trazer E assim gente, vamos só crescer Só evoluir Só evoluir, entendeu? E eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz aqui Porque eu não tenho o que fazer Entendeu? Tenho que inventar Vocês tão achando que eu fiz um risquinho na sobrancelha, né? Mas eu não fiz Esse risquinho é... Eu fiz com... Eu fiz truques de maquiagem Já que eu quero fazer um risquinho e todo mundo fica me xingando Eu resolvi fazer um... Dar um jeito de fazer um risquinho diferente Se vocês quiserem eu posso deixar aqui no canal Ensinando a fazer Risquinho na sobrancelha E é isso aí gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixem o like Vamos compartilhar Compartilhar pra gente crescer nessa cena E eu vou trazer muita coisa ainda boa Se vocês gostarem Eu vou trazer bastante coisa bacaninha Entendeu? Tô trampando bastante, pesquisando Estudando bastante essa área Pra gente crescer cada vez mais aqui no canal Com... Com... Esse... Essa base de rap Então é isso aí gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu falei para que o senhor caralho Pera aí Deixa aqui Então gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixem o like Compartilhem Eu vou falar isso tudo de novo Porque sim Se vocês gostaram Já sabe né Vamos deixar o like Deixar um comentário Alguma coisa Vamos se fortalecer É o rap do sul Caralho É o rap do sul É o rap do sul É o rap do sul